E aí que lembu, beleza ou nem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e dessa vez com Street Fighter 2 de novo, mais uma vez e agora vamos tentar zerar aqui com o nosso Zangão, cara, só falta o Zang F e o Dalsim, vamos tentar salvar aqui com ele, porque ele é osso, ele é osso, mas vamos lá, vamos tentar aqui já. Vamos tentar já o... Tá, não vou tentar fazer muita graça não. Ah, já deu osso seguidos. Toma o pilão, só pra ficar ligeiro. Vamos ver, primeiro ganhamos. É, não tem muito o que fazer, né, mano? O dele é... É só isso. Ó, já até esqueci, já, mano? Até esqueci de... Porra, calma aí, Blanc, deixa eu falar, velho. Não esquece de deixar seu like, velho. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tá... Não, mano, eu pensei que ia acabar, por isso que eu pulei. Eu tenho que entrar o pilão nele, mas tá difícil, calma aí. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se você é inscrito e compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos, que ajuda bastante o canal. Então, vambora. Calma aí, velho. Toma. Toma. Só concentrado aqui. Agora vai, agora vai. Agora vai, mano. Vence. Toma. 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 já pega vem, vai ficar agachado acabou não, não não, pulei de graça tentar pegar ele no pilão vamos lá tomou tomei porra toma ah não, velho toma boa vai ser sofrido vai ser sofrido vamos lá mais uma round 3 fight panic boom panic boom Ah, mano Toma Pilonzada Boa Saiu o pilão na hora certa, velho Tava errando os pilãozinhos Mais um O que é o próximo? Japan É ronda, bora, é ronda Só vai pra cima, já pra detonar Dois pesadão Vamos pro próximo round Toma Toma Sorte-cucuice, sorte-cucuice Porra Meu Deus, se eu dar arrastando nele, ele me deu um Cusquiz, velho Agora ele é pelo, hein Ah, que é isso? Toma Eu tomo uma banda Boa Finalzinho, cara O jogo tá bem cadenciado, cara Tô perdendo Cada luta, tô perdendo um round, velho Não ganhei os dois seguidos ainda Mas tá bom Tamo passando Ah, ele vai ficar ok Ah, ele vai ficar ok Ah, não Olha, minha rasteira não pegou, dele pegou Eu tô errando os pilão, velho Tô errando os pilãozinhos Tô errando os pilãozinhos Ah, não tomou aquele giratório Tomo lá, mano Mais um Ah, não olha, tô pular Beleza Beleza Boa Boa, mas já era Boa, próxima Oi Oi Quantos tem? Vou pegar É Vamos estudar Vamos estudar As pedras Aqui já era Boa, conseguiu Vamos agora Vamos agora Rio Eu tenho raiva Como minha rasteira não pega Sai daí Sai daí Sai daí Vamos ver como é que tá Tá louco, mano Round 2 Fight Ah Vai pegar os dois Ah Me encostei no canto Que boa Ah Aí, soltou Boa Próximo Chuli Vamos lá, chuli, velho Oh, pudíssimo pelle Toma Tá bocalo Oh, pudíssimo pelle Oh, pudíssimo pelle Round 2, fight Pula Pula Tá louco, velho Não para de pular Compute Round 3, fight Tá tomo já Pula 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 Passamos, deixou um dia agora Agora vem o que eu dou sim, né, mano? Puta, essa luta vai ser ruim, hein, cara? Round 1, fight Porra Ah, eu que segurei ele, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tomei um curo agora, velho Tá louco Mentiroso Mentiroso Falha Tomei um pouco Testamento Outro ぶヒ Tomei um pé Oi Tomei um pé romântico 떨 uirei um pé sensitivo Direito Tomei um pé Tomei um pé Sim,km Tomei um pé Tomei um pé eu tô de fora, mano tomou tá, mano mentira, cê viu boa calcinho já era me deu um spawn na primeira virei o jogo consegui agora vai ser os fodão luta com o balrog esse cara também costuma apelar virei virei consegui dar um pilãozinho nele ali e eu ia escapar porque eu achei de querer escapar Ah, velho Boa Só mais uma Boa Agora o mais difícil, acho que vai ser com o Vega, mano. O Vega também, ele fica pulando, cara Ele fica pulando. Ah, tem esse bônus aqui ainda Vamos ver se vai Só na mãozinha, vamos ver. Vamos ver se vai Não vai Não foi Ficou cara de bosta Agora vai, hein Que isso, cara Mentiroso Meu Deus Ai, ai, que mentira, hein É um segundo Tá vendo como ele acerta, velho? Filão Toma Às vezes eu erro dando pilão, velho Boa 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 Aí, bonito, velho Passamos dele Vou no Sagat, que é o penúltimo, né Vamos, Sagat, vem Boa 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 Boa! Minha primeira! Minha primeira! Não! Eu fui dar um chute e ele deu um negócio, velho. Eu já tinha defendido, ele ia agarrar ele. Dá um soco na boca dele. Toma! 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 Achei! Achei o esquema dele! Oi! Boa, mano! Ganhando mais um. Agora eu vou pro mestre apelão. Vamo lá! Boa, mano! Boa! 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 Ah, não! Eu tinha pulado pra trás. Toma! Caraca, velho! Ah! Ronda 2! Fute! Não! Boa! Ganhamos isso, garoto! Finalizamos aqui, velho! Agora é o finalzinho do Zangão destruindo o Bizão. Camarada Zangief. Vencer os obstáculos. Agora celebremos o nosso da moda apropriada. Tô meio estranho esse negócio aí. Ae! Agora sim, ó. Salve, inscreva-se no canal e informa. Muito bom. Então tá aí, galera. Final do Zangief, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. E compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante o canal, beleza? Muito obrigado, valeu! E até mais! Até mais! Tchau!